Hoje eu trago uma lista pra vocês de 5 jogos indispensáveis de Game Boy Color pra você jogar no seu portátil original ou no seu portátil de emulação. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Como eu disse no início do vídeo, hoje eu trago pra vocês 5 jogos indispensáveis para o Game Boy Color. Então eu separei 5 dos jogos que eu mais gosto e acredito que todo mundo tenha que jogar pelo menos uma vez, seja no seu Game Boy Color ou seja no seu portátil de emulação. Antes da gente dar uma olhadinha na lista, eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal se inscrever, deixar o like e acionar o sininho. Se tem um gênero que eu gosto bastante no Game Boy Color, é o gênero de plataforma. E Shantae não podia ficar de fora. Talvez você já tenha jogado ou até mesmo ouvido falar de Shantae nos videogames mais atuais. Mas muita gente não sabe que essa franquia surgiu no Game Boy Color. Então eu tô trazendo pra vocês o primeiro Shantae, que é um jogo excelente pra quem gosta de jogos de plataforma com uma pegada de Mario, Mega Man e outros jogos do gênero, com certeza vai curtir demais Shantae. Quem sabe não seja a oportunidade que você precisa pra dar uma chance pros outros jogos mais recentes da franquia. Que o Game Boy tradicional foi um sucesso, aquele primeiro em preto e branco, isso todo mundo já sabe. E ele também recebeu os jogos do Mario. Mas com a chegada do Game Boy Color, nada melhor do que trazer a primeira aventura do bigodudo mais famoso do planeta para o novo portátil da Nintendo. Super Mario Bros. Deluxe agora recebeu cores e traz ainda mais vida essa aventura épica de Mario. A franquia Donkey Kong veio para revolucionar o mundo dos games, com uma nova perspectiva e uma sensação de jogos em 3D. Imagine só agora ter a oportunidade de jogar Donkey Kong no seu Game Boy. Isso mesmo é o que acontece com Donkey Kong Country para Game Boy Color. Uma excelente versão que por mais que seja bem simples, em relação à versão do Super Nintendo, ainda assim consegue trazer toda a magia de Donkey Kong para a telinha do Game Boy. Assim como eu, acredito que muitas crianças dos anos 90 quis ter um Game Boy para poder jogar Pokémon. Eu joguei muito a versão do Pokémon e Yellow no meu Game Boy tradicional, mas quando eu vi as versões Gold e Silver no Game Boy Color, eu simplesmente pirei. Pokémon Crystal é a versão que reúne o melhor de Pokémon Gold e Silver, trazendo agora a oportunidade de ter todos os monstrinhos de bolso das duas versões. Se você nunca jogou Pokémon Crystal, você não sabe o que você está perdendo. Com certeza, até hoje, é um dos melhores jogos e um dos mais amados pelos fãs da franquia. Para quem não sabe, The Legend of Zelda The Link's Awakening surgiu no Game Boy tradicional, porém recebeu uma versão colorida que é The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Essa, por muito tempo, foi a versão definitiva desse jogo, até receber a versão de remake no Nintendo Switch. Para você que curtiu demais esse jogo no Switch, aconselho a jogar essa versão. Toda a magia do jogo está concentrada numa telinha que cabe na palma da sua mão. Com certeza, se você ainda não experimentou essa, que é uma das aventuras mais magníficas de Link, eu aconselho demais. Não é à toa que esse jogo ficou por último aqui na minha seleção, pois, na minha opinião, é o melhor jogo do portátil. E aí, o que você achou dessa lista? Deixa pra mim aqui nos comentários. Qual jogo ficou de fora? Qual desses jogos você mais curtiu dessa lista de 5 jogos indispensáveis do Game Boy Color? Eu espero aqui o seu comentário. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like e aciona o sininho. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.